E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como tirar folga da caixa de direção. Vamos lá? Roda a vinheta! Então pessoal, aqui na parte da caixa de direção, essa bike, eu dei um talento ali nela para vocês verem. Então aqui, Rafa, dá um zoom aqui. Ela está com uma folga aqui no movimento de direção. Esse é o sistema de direção a headset, ou seja, ele não tem rosca. Então hoje o sistema que a gente vai ensinar é esse daqui. Vocês vão reparar que tem os parafusos que seguram a mesa no quadro, né? Então tem dois parafusos, esse e esse. Segura a mesa no garfo. E esse parafuso de cima. É comum todo mundo pensar que é esse parafuso que segura a mesa, mas não é. Os que seguram o suporte de guidão aqui no garfo são esses dois. Então para você tirar a folga, você vai primeiro afrouxar os dois parafusos que seguram a mesa no garfo, né? Então vai lá, afrouxa os dois parafusos. Feito isso, após afrouxar eles, você vai apertar o de cima até tirar totalmente a folga. Não pode apertar muito, porque senão fica pesada a caixa da direção, né? Fica pesado os rolamentos. E nem... E daí a hora que você apertou o suficiente, você vai ver que não vai ter mais folga. Para você ver se acabou a folga ou não, você segura com os dedos bem aqui na base da direção, onde realmente você tem uma sensibilidade maior. Feito isso, alinhou a frente da bicicleta, né? Alinhou a frente da bicicleta e aperta os parafusos novamente que seguram o suporte de guidão no garfo. Então é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se a sua bike está com folga, vai lá, pega a chave Allen e já faz o teste para ver se funciona. Se você entendeu certinho, se você não entendeu, deixa aqui nos comentários as suas perguntas. Ou manda lá no nosso Instagram. Tem o Instagram, canaldias. Entra lá. Segue a gente lá se você não segue. Valeu, falou e até mais! Tchau!